Olá, Câncer, bem-vindos à vossa leitura. O que ela ou ela sente por vocês. Esta é a leitura para a segunda quinzena de julho de 2023. Quem continua a fazer aniversário, muitos parabéns. Muito obrigada pelas vossas mensagens na minha postagem lá na comunidade, aqui no YouTube, postei a comer o bolo de aniversário, que eu fiz aniversário dia 11. Somos aqui cancerianos, aniversariantes. Ok, então, o que ela ou ela sente por vocês, ou por alguns, vocês podem estar a lidar com um cínco de câncer, como vocês, ok? Ou um cínco de peixe. Estão a ver? A lua. Posso aproximar assim um pouco, para vocês verem melhor. A lua, o trios de ouro e o carro revertido, ok? Mas o que eu sinto que esta pessoa pode ser também um cínco de terra, touro virgem capricórnio, ou qualquer signo, ok? O que esta pessoa está a querer, a chegar a um acordo aqui com vocês, mas vocês não estão, vocês estão a andar para trás. O caranguejo está a andar para trás, não está a andar para o lado, nem para a frente, está a andar para trás. O carro revertido é o caranguejo a andar para trás. Por isso esta pessoa vê que vocês estão a andar para trás, não estão a andar para a frente, não estão a querer aqui, entrar num acordo com esta pessoa, talvez voltarem para esta pessoa. Até temos a lua, que esta pessoa sente que vocês estão, tipo, não a esconderem-se, mas sem falarem, estão com segredos até. E esta pessoa está triste, esta pessoa está triste de não vos ver, quer dar um jeito aqui de vos ver. Mas pensa que vocês estão a esconder algo, dê-la ou dela, ok? Vamos ver o que é? Clarificar o que ela ou ela sente por câncer. Chama gêmea, ok? Isto pode ser a vossa chama gêmea. Vocês completam esta pessoa? Vocês completam esta pessoa aqui, ok? Estamos a ver a chama gêmea. Yin e yang, dualidade, completa. Vocês completam esta pessoa, mas vocês, olha, separação. Cortaram comunicação. É, porque a lua está em silêncio, a lua, esta pessoa está com medo. Está com medo de abandono, está com medo do vosso tratamento em silêncio, ok? Alguns de vocês deram um tratamento em silêncio. Esta pessoa cortaram completamente comunicação com a vossa chama. Ou esta pessoa pensa que é a vossa chama? E tem aqui, porque esta pessoa pode-vos ter magoado e é por isso que vocês cortaram comunicação, ok? Há aqui uma separação e definitivamente aqui sinto que é alguém que não quer estar separado de vocês. Não quer, ok? Mais um aqui, o que sente por câncer. Meio de julho. Alma gêmea. É, definitivamente ou alma ou chama, esta pessoa sente que tem uma conexão muito forte com vocês, de almas. Por isso, eu estou a ouvir que vocês podem ser bastante amigos ou que esta pessoa achou amizade em vocês, ok? Um amigo ou uma amiga em vocês. Que talvez nunca achou com mais ninguém. É, parece que esta pessoa confia na vossa amizade, confia em vocês, confia em vocês como amigos, confia em vocês, não? Vê esta conexão de almas. E é aqui, querendo dar um presente a vocês. Esta pessoa pode querer dar... Olha para o vosso aniversário. Quero-vos dar um presente. Uau! Quero-vos dar um presente aqui. Mas há uma energia de friendzone. Parece que vocês puseram esta pessoa. Esta pessoa sente que vocês só tratam ela ou ela como amigo. Cortaram comunicação, só querem uma amizade, só. Está aí, cansa. Esta pessoa está a querer vos dar prendas, está a querer ser vosso amigo também, mas eu vejo que quer mais do que amizade. Porque vocês cortaram... Porque vocês cortaram... Na intimidade parece que há distância entre vocês ou vocês ainda não foram íntimos ou, you know, há muito tempo que já não são. Com o três de paus. Pode até ser só três semanas. Três semanas, três meses, três anos. Ok? Mas, alguns de vocês nem ouvem ainda aqui intimidade entre vocês por causa da distância. Então, parece que com o sol e a nível de vocês intimamente terem uma relação a longo termo, precisa de haver aqui... Obviamente, esta pessoa está à espera deste novo início com vocês. O sol... Está à espera deste novo início. Mas não sabe a nível de futuro com vocês como é que vai ter sucesso. Ou vocês cortaram porque não viram... Não viram que... É por isso que puseram esta pessoa só como amigo. Porque não vêem o futuro aqui. Pode ser um signo de fogo. Leão. Sagitário. Ares. Mais um. A intimidade. Mas, a nível íntimo, vocês deixam esta pessoa sentir-se completa, completo, feliz. Porque o sol é... Quando nós apanhamos sol, o que é que nós ficamos? Cheios de energia, cheios de... E não, é aquela pessoa que nos traz isso. E vocês trazem isso a esta pessoa. Quando esta pessoa tem vocês na vossa... A vossa energia. Põe esta pessoa feliz. Mesmo que não estejam os dois um com o outro. Não mesmo... Nem no físico até. Só se estão a conversar por... Online ou... A vossa energia. Ok? Até nem precisam estar a conversar. Parece que esta pessoa precisa da vossa energia para viver. Não sei. Esta pessoa adora a vossa energia. Três de espadas. Revertido. Ah, esta pessoa quer um novo início. Quero que vocês perdoem aqui algo. Não quer que esta situação acabe entre vocês. Quer sair desta tristeza. Quero que vocês perdoem. E olhem aqui o dois de copas. Uau! É isso. Quero esta reconciliação, Câncer. Esta pessoa precisa da vossa energia, do vosso sim. Deixa rolar. Tem aqui a água. Cura. Esta pessoa precisa da vossa energia. Anda-se a meterem problemas. Ok? É por isso. A vossa energia é positiva. Esta pessoa parece que tem andado um pouco em baixo. Desde que vocês cortaram a comunicação. Clarificar. Intimidade. É, mas alguém pensa que a nível do futuro vai ser um problema entre vocês? Na intimidade está na hora de dar esse passo. Estão a ver aqui. Parece que alguns de vocês já não estão há muito tempo. Ou nunca estiveram juntos. E alguém quer dar esse passo íntimo. Quer... Já vos disse. Dormir com vocês. Dormir. Dormir é que... Aqui ninguém dorme. Como eu digo sempre. Aqui ninguém dorme. Na intimidade. Nesta posição aqui ninguém... Nesta posição. É a posição. Opa. Isto já estamos. Vamos lá. Agora nem posso dizer... Ah, é verdade. Quando... Quando é melhorengo. Ok? Tem que ser... Tem que ser outra palavra. Tem que encontrar outra... Tem que ser melhorengo agora. Porque não se pode dizer... A palavra com o P. E acabarem... Boy. Ok? Não se pode... Ah... Puseram-me aí. Cortaram-me o rio. Só por causa dessa palavra. Ninguém aqui está de... Ninguém aqui está de biquíni. Mas se disser essa palavra... Aqui o computador fica logo... Porque agora não são pessoas. É o computador só a ver as palavras que as pessoas que põem os vídeos aqui e falam. E bloqueiam os vídeos. Se falar palavras assim. Ok. Vejam só. É que não tem nada a ver com mal. É melhorengo. Não tem nada a ver com algo... Mal. Agora... Obstáculos... Estou a ouvir... Obesidade... Obcecado... Obcecado. Ok. Obcecado. Obesidade... Não sei o que é isso... Alguém pode ter posto peso. Esta pessoa, talvez. Só se formos nós. Que é só vamos comer muito bolo. Vamos com o peso. Cuidado com os açúcares. Ok. Lá se vai a malhação toda que eu tenho andado a fazer com os bolos e as férias. Vamos lá ver. Obstáculos. Sete de ouro. Não é? Esta parece que está a ir às compras. Está com o cesto cheio de comida. Vocês são cancerianos. A cozinha, a cozinhar, comida. Sempre... E vão ter. Está aqui prosperidade para vocês. Abundância aqui. Que não lhes vai faltar este mês. Esta pessoa aqui, a nível de obstáculo, talvez não é. É a espera. Espera. É as coisas crescerem entre vocês. O obstáculo. E é... Aqui... Parar de ser... Com este oito de espadas. Parar de se preocupar. Com o futuro. Com... Ok. Podem ser vocês que preocuparam-se. Estão a ver... Estão a fazer filmes, como se diz. Na vossa cabeça. Fazerem filmes na vossa cabeça sobre o futuro. Em vez de viverem dia a dia. Ok. Porque às vezes tem que se viver o dia a dia. E... E é... O problema... Os amantes. Ok. Alguém aqui está com medo de no futuro haver traição. É porque há falta de compromisso. Não. Pode haver. Pode ser alguém que não... Não vos deu compromisso. É por isso que vocês puseram na friendzone. Só como amigos. Ou esta pessoa também. O que eu sinto... É que... É alguém que tem um pouco de paranoia. Ok. Sobre... You know. O que vocês vão fazer. A nível... Se vão trair esta pessoa. Ou foram vocês que pensaram... Assim. A nível do futuro. Ok. E tem aqui gêmeos. Pode também ser um signo da Libra. Ou Aquário. Outra vez Terra. Tor Virgem Capricórnio. Virgem Gêmeos. Muito forte aqui. Querendo reconciliação. Eu não disse. Esta pessoa fica aliviado. Ou aliviada. Só de vos ter ao vosso lado. Ok. De vos ter de volta. Nem que seja só energeticamente. De vos ter de volta. É o que eu estou a ver. Comunicação. É. Mesmo só de falarem um com o outro. Qual é o obstáculo? É. Conhecerem alguém novo. Esta pessoa não quer que vocês conheçam mais ninguém. Ou ninguém novo. Está com medo de vos perder. Muito medo. É. Muito triste com a separação. Sentir-se perdido ou perdida. A querer fazer melhores escolhas. A nível da vida. A nível de... Ter que ter mais cuidados. Estar mais feliz. Ok. É por isso que vocês tiram... Eu não disse. Esta pessoa fica sem... Até não se cuida. Deixa de querer se cuidar. Deixa de querer... Querer estar feliz até. Amor próprio. Fazer melhores escolhas. A nível de vida. A nível de amor. A nível de... Só de vida. De como se sente feliz. Ok. Por isso. O que eu vejo aqui. É que o obstáculo é a nível do futuro. E para alguns de vocês. Esta pessoa como lhe falta. Aquele amor próprio. Como lhe falta. Esta maneira de... Não consegue fazer boas escolhas para ele. Ou para ela. Quanto mais para vocês os dois. É por isso que vocês... Eu... Vocês... Vocês... Acho que cortaram esta situação por causa de... A nível do futuro. Mais porque esta pessoa de momento não faz as escolhas boas para ele ou para ela. Quanto mais para vocês os dois. Não é? Então está aqui. Date. Namoro. Vocês... Eu sinto que o obstáculo... Vocês estão a conhecer alguém novo. Estão... Estão a escolher melhor para vocês. Não é? E isto deixa a pessoa... Um pouco... É... Um pouco perdido. Ou perdida. Com esta separação. Conclusão. Cansa. O que ela ou ela sente-se? Temos aqui o Narcissista. Olá, filho. Que é sempre uma grande... É trágico com este Rei de Espadas. Este Rei de Espadas está zangadíssimo com vocês de estarem a começar um novo início. E esta pessoa tem no... Este Rei de Espadas e o louco... Alguém que... Como se diz? Não bate bem. Não está a bater bem da cabeça. E pode fazer alguma coisa que... Que... E não... É de alguém que não bate bem da cabeça. É por isso que está aqui. Meter-se em problemas. Porque se vocês não ficam com ele ou ela... Esta pessoa quer se vingar de vocês de alguma forma. É o que eu estou a ver. Porque está a ver vocês neste... Neste novo início. Ok? E está... Está a ficar louco. Ok? E não sei. Depende do tipo de pessoa que vocês estão a lidar. Agora... Na conclusão... Esta pessoa está a ficar assim um pouco... Louco ou louca com... A vossa liberdade. A vossa... E a vossa rejeição. I mean... Vocês podem estar a querer... Só ser amigos. Mas... Até se... Alguns de vocês têm que ter cuidado. Porque se vocês ficam só amigos... E esta pessoa é assim um pouco vingativa. Ou vingativo. Rei de espadas. E temos aqui o quatro de paus revertido. Não é? Alguns de vocês vão mudar de casa. Vão mudar de cidade. Vão mudar de país. Yeah. E tem aqui... Dez de copas revertido. Alguém que... Vocês não veem este final feliz. Infelizmente. Pode ser um sim de aquário. Ou estão a lidar com alguém que está-se a curar também de uma relação que... Está a vibrar da mesma maneira que ele ou ela. Esta pessoa pode ter escolhido uma pessoa que faz as mesmas escolhas mais do que ele ou ela. Tem o mesmo tipo de personalidade. Narcissista. Um pouco egoísta também. Só quer aquilo que quer. Que é para ele. Ou para... É tudo o que vem a mim. Não é... Não é aqui alguém que pode... Ele ou ela pode confiar. Como confio em vocês. Ok? A nível de amizade. E a nível de... E não ser uma pessoa honesta. Ser uma pessoa dedicada. Ok? Nem que seja só a nível de amizade. Mas... É. Esta pessoa não está nada feliz que vocês estão a... A ter um novo início sem esta pessoa. Porque está aqui. Vocês estão-se a libertar. Câncer. Conclusão. É. E esta pessoa está a espiar. Está a espiar. Vocês a libertarem. Está a ver. Eu não disse? Por isso, tenham cuidado com o que é que vão postar. Tenham cuidado com... You know? Aquilo que dizem aos outros. Daquilo que vão... É. Mantenham-se em segredo. As coisas pessoais em segredo. Em privado. É o que eu estou a ver. Para não haver aqui... Ninguém olhar para... É. Privacidade... É a melhor coisa. É. Está aqui. A relação acabou. A relação acabou. Não há segundas chances. Vocês não querem mais. Com esta pessoa. Infelizmente é aqui quem apareceu. Para vos também avisar. Esta pessoa vê estabilidade com vocês. Esta pessoa vê. Só que vocês estão a crescer. E... E é alguém que não... E não... Que não está a vibrar da mesma... Da mesma maneira que vocês. Porque o vosso crescimento... Está mais elevado. Esta pessoa tem trabalho a fazer. Nela ou nela. Ok? Não... A vibração não está igual. No trabalho que fez. Ainda não fez as escolhas que tem a fazer. Que precisa de fazer. Nem que seja só no dia-a-dia. Ok? Até no dia-a-dia. Escolhas que precisa de fazer. E vocês se estão... Está-vos a afetar o vosso dia-a-dia. Mesmo estarem conectados energeticamente com esta pessoa. Natural evolução. Deixem a situação naturalmente evoluir. É. Porque esta pessoa precisa de evoluir. Eu não estava-vos a dizer que esta pessoa precisa de evoluir. Mas é naturalmente. Vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer com que esta pessoa evolua. Até... Até sinto aqui que vocês deixando... Cortando este laço energético. Vai ajudar esta pessoa a evoluir. Apaixonar-se. E dar o benefício da dúvida. Ok? No futuro, talvez, vocês vão dar a relação uma chance. Mas eu sinto que desde que vocês cortaram aqui a comunicação. Esta pessoa tem sentido que são vocês. Que ama. Que são vocês. Mais e mais ainda. Ok? E estava na dúvida. Por isso... Vamos ver as iniciais. Vamos ver as iniciais. A milf. Aqui. Quem são estas? A Ana... Ai... É isso. Mas pronto. Não se pode dizer. Assim de... Como é que é isto? Ai... Eu até me esqueci. Virgem. Ou dia 7. Ou alguém nascido em julho. Ou dia 7. Aquário. Ou alguém nascido em agosto. Ou dia 8. Gêmeos. Alguém nascido dia 12. Ou em dezembro. Ah... Que engraçado mesmo. Está-me a dar vontade de rir esta leitura. Mas é isso. Muito obrigada. E espero que ajude. Câncer. Muitos parabéns a vocês. Nesta data. Queridíssima. Querida. Ok? Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.